Se eu souber que cê vier, eu vou pra outro destino Só me mantendo de pé, nada faz sentido Beats descendo e o dólar caindo Nem tô te vendo, tem três beats com beat Se eu souber que cê vier, eu vou pra outro destino Só me mantendo de pé, nada faz sentido Beats descendo e o dólar caindo Nem tô te vendo, tem três beats comigo Minha cara, esse flyer, que se vê na sua cidade Ela saiu de design, ela que espalhou meu trago Jogo fogo nesse quarto, os olhos que estão nessa vaga Jogo fogo nesse beck, sua bunda me distraga Enquanto a chuva cai Quanto tempo faz Baby, sua bunda era meu lar Veneno nesse copo, veneno nesse drink Hoje eu não tô só, até você soube Não sei pra onde eu vou, conto nessa way Veneno nesse rockstar Peita preta eu tô de chain Hoje não dá Tô dançando uma Mercedes Acordei uns agora Não sei qual vou escolher Vou acelerar nessas ruas meu bem Se cê me ligar eu não vou atender Oh, oh, oh